Os céus hoje não só de Chapecó, mas de todo o Brasil, eu posso dizer, hoje tá chorando junto com a cidade de Chapecó. Então a nossa mensagem, a nossa singela homenagem pra Chapecoense. Vai começar. Vai começar a viagem aí, ó. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Jardim, Caduzinho, Bole, Acre, depois nós vamos pra onde, Cadu? Covid, Covid. É isso aí, galera, vai começar agora. Vai, Xi, manda um alô aí pra galera, agora vai sair, vai partir. Valeu. Josimito. É nóis. Bora. Costumo dizer que futebol é metáfora da vida. E talvez por isso esse lance com a Chapecoense nos deixa tão triste. Porque por mais que torçamos pra São Paulo, Flamengo, Corinthians, Vasco, até mesmo Palmeiras, Santos e outros grandes times. Na vida, a gente é mesmo uma Chapecoense. A gente sonha, luta, batalha, joga fechadinho na defesa, aguenta pressão no trabalho, salva a bola em cima da linha do último minuto e quer ser campeão de algo. Vibrar com a felicidade, alçar voos altos. A gente é chapecoense na vida, porque por mais que algumas vezes queira e outras vezes se sinta impotente, está lá, sempre na peleja. Nem sempre com a torcida a favor, às vezes com o estádio da vida lotado, tentando virar o jogo fora de casa. Mas estamos lá, buscando a nossa realização, buscando realizar o nosso conto de fadas. A gente adotou a Chapecoense, porque ela é da gente. A Chapecoense é da gente. Com essa queda, a gente vê como se importa com bobagens. Como perde energia com coisas pequenas. Inclusive por aqui. Como a gente se demora em questões que não geram amor. Donde não podas amar, não te demores. Já que vamos seguir nessa vida, é preciso ser mais chapecoense. Se encontrar mais, sorrir mais. Discordar quando for necessário. Se respeitar a todo momento. Cultivar os afetos. Deixar os desafetos pra lá. Nos livrar das âncoras. E seguir com as velas. É preciso seguir em frente. É preciso soprar. Vamos, vamos Chape. Na metáfora dessa vida. Jogo de futebol eterno. Chape somos todos nós. Como diz o ditado. O bom filho. A casa torna. A casa torna. É preciso ser mais chapecoense. 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 Obrigado.